Bebedeira entre amigos termina em morte com requintes de crueldade em pleno Pantanal. A vítima teve a cabeça esmagada por uma pedra canga, imagina o tamanho da pedra, de 10 quilos. O autor do crime foi preso em flagrante. As informações na tela do cadeia com o homem do chapéu, Giovanni Júnior. E a 60 quilômetros de Poconé, na comunidade de Porto Cercado, uma comunidade que está às margens da Transpantaneira, um crime com requinto e crueldade foi registrado. Se trata do cidadão com o nome de Domingos dos Santos, de 41 anos de idade. Chegando no local, a guarnição de pontos já se deparou com a vítima do homicídio. E após fazer uma varredura na região e nas proximidades, foram localizados o autor do homicídio. O mesmo se encontrava deitado ao lado de um veículo. E ao mesmo, depois de ser acordado, teve um mau súbito e caiu no local. O mesmo foi algemado. Tão logo sendo algemado, chegou o caseiro do local, informando que aquele era o autor do homicídio. Diante dos fatos, né? E após o diálogo com também a testemunha, que relatou que ingeriram bebida alcoólica, que em dado momento, esse indiciado aí, veio a desferir uma, utilizando uma arma branca, uma faca, veio a desferir um golpe no cidadão, não contente com a situação, ainda assim, pegou uma pedra e começou a desferir várias pancadas na cabeça da vítima. Posteriormente, essa tentativa aí, partiu para cima da testemunha, testemunha também que teve que sair correndo, brigando no meio da mata. O indiciado pegou esse veículo, furtou ele e, no momento do deslocamento, teve um mau súbito e caiu ao solo lá, sendo abordado e detido pela guarnição de Poconé. O mesmo foi conduzido para a delegacia, onde vai ser, com certeza, feito lavrado o flagrante delito aí, pelo homicídio acontecido aí no município de Poconé. Ainda há que se ressaltar que os mesmos se encontravam ingerindo bebida alcoólica, já desde cedo, se encontravam ingerindo bebida alcoólica no interior da residência aí, onde realmente os fatos aconteceram. Após a prisão e flagrante deste homicídio qualificado, o Tiago não soube informar o porquê teria desferido esses golpes com pedra canga na cabeça do Domingos. O nome da vítima é Domingos dos Santos, de 41 anos de idade, morador da região do Porto Cercado, que pertence à região rural de Poconé, que fica às margens da Transpantaneira. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu? Está no cadeia. Aconteceu? 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 Aconteceu?